8h25, olha, a parte de pilotar, a arte de pilotar uma motocicleta pode ajudar a salvar vidas. Ainda mais de quem anda no meio do trânsito, pesado, entre carros e caminhões todos os dias. Uma competição no Paraná mostra um pouco da habilidade sobre duas rodas. E claro, essa competição tem o apoio da Band Paraná. Veja aí. Rossi, eu mereço, tá muito disputada. Não, saiu, ali na saiu, ficou entre Eber e Rossi, segura a Eber, passou. André Rossi vai pra final. Precisão nas manobras e no tempo ao pilotar, entre obstáculos, motocicletas que chegam a pesar até 430 quilos. O domínio emocional dos pilotos é essencial no Campeonato Brasileiro de Motoabilidade. O principal, que eu falo muito para as pessoas aqui, respira. É você ter serenidade, é você ter a capacidade de lidar com as coisas mais complicadas de forma serena. Esta é a terceira etapa do Campeonato 2022. Dividido em três categorias, as primeiras fases foram em Brasília e em Belo Horizonte. Afinal, foi neste domingo, aqui em Curitiba, com mais de 30 competidores de todo o país. A proposta da gente é salvar vidas no trânsito. É fazer um trânsito mais seguro. Como? Com controle. Você controlando aquilo que você pode controlar. São homens e mulheres apaixonados por motos de grande porte e que se aventuram pelas estradas do Brasil e do mundo. Há os 69 anos e pilotando a três, o Heber garante que mais do que um torneio, a motoabilidade ajuda a desenvolver técnicas que são levadas para o dia a dia. 400 quilos andando, tá beleza. Mas inclinou ou parou, você tem que pensar que é 400 quilos. Para mim, a minha estatura, eu sou baixo, fica mais difícil, né? Porque eu não posso contar com o apoio das pernas, tranquilo. Aí que a motabilidade me ajuda muito. E me dá condição de viajar pelo Brasil todo e até para o exterior. É o projeto Piloto Seguro da Bandi Paraná, com especialistas no assunto. Que legal, hein? Parabéns a todos que participaram e principalmente aos organizadores também.